Música Meu nome é Cristiane Campos, eu sou professora do Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe e sou uma das coordenadoras do Centro de Estudos Marxistas que está promovendo esse evento em alusão aos 150 anos da obra O Capital de Marx. Essa obra é de extrema relevância porque o Marx se torna uma referência em várias áreas do conhecimento a partir da obra O Capital que foi publicada em 1867. Então é uma obra que tem contribuições para a área da economia, para a área da sociologia, da geografia, da filosofia, da antropologia. Então é uma obra extremamente rica porque é uma obra que mostra o funcionamento da sociedade capitalista. Então não é uma obra em que o Marx propõe a transformação da sociedade, mas explicar o funcionamento da sociedade a partir da categoria relações sociais de produção. Então ele explica O Capital como uma relação social de produção baseada na propriedade privada, na exploração da força de trabalho, que são elementos que existem até hoje na nossa sociedade, só que de forma aprofundada. Por isso compreender a teoria do Marx, os conceitos que ele traz no início desse processo de acumulação capitalista são fundamentais para a gente entender como é que esse processo de acumulação foi evoluindo, foi se agravando e as consequências socioeconômicas que isso traz. Meu nome é Laís Regina, eu sou do departamento de engenharia química, curso de engenharia química, sou do oitavo período e, tipo, eu estou no meio totalmente diferente, mas é porque eu realmente me interesso por essa área, eu já cursei direito um ano e meio e eu acho muito interessante você aprofundar e expandir o seu conhecimento para outras áreas, entendeu? Vim assistir a palestra em função da questão de sempre ter vontade de entender a questão dos três livros, de Karl Marx e também entender como um livro que foi escrito há tanto tempo atrás, há 150 anos, hoje é tão influente e mostra toda a questão do âmbito atual do Brasil, em que a comunidade brasileira vive, a população brasileira está vivendo, essa questão da valorização, essa questão do trabalho, essa questão do poder, tudo que o Karl Marx relata nos seus livros. Então eu vim assistir hoje para tentar entender e tentar um pouco, talvez até desvencilhar e mostrar como alguns conceitos também podem ser aplicados na nossa vivência, no nosso cotidiano. Então o debate a gente organizou a partir das linhas de pesquisa dos professores do CEMARX, então a gente está debatendo o conceito de capital financeiro, que é algo que é extremamente atual, o capital financeiro hoje é um dos principais mecanismos de acumulação capitalista. Vamos debater a categoria trabalho, porque o processo de exploração da força de trabalho em diferentes aspectos, em múltiplas dimensões e escalas, continua sendo a base da acumulação capitalista. E vamos debater o que o Marx chamava de lei geral da acumulação capitalista, que é explicar que são as próprias contradições do sistema que geram as suas crises e que essas são inerentes a esse processo de acumulação. O que a gente tem visto é que cada vez que o capital entra em crise, que o modo de produção capitalista entra em crise, as consequências são sempre nefastas para os trabalhadores. O que a gente tem visto na realidade brasileira hoje, com essa reforma trabalhista, com a reforma da previdência que está sendo proposta, que mostra que para poder o capital se refazer da sua crise, ele continua usando como mecanismo intensificar a exploração dos trabalhadores, mostra a atualidade do pensamento do Marx. Legenda Adriana Zanotto